Gente, boa tarde. Eu tô fazendo aqui a tarde esse bolo. Vou fazer aqui um bolo, um bolo diet de beterraba e é com farinha de aveia. Aqui nós temos 150 gramas de farinha de aveia. Ali nós temos duas beterrabas médias, né? Aí eu descasquei e piquei. Aqui eu tô colocando duas colheres de açúcar mascavo. Diz que pede cinco colheres, mas eu não vou botar. Até porque eu quero fazer esse bolo diet mesmo. Só duas, é cinco. São cinco colheres de açúcar. E pode ser qualquer açúcar, mas como eu tô fazendo o bolo diet, eu tô colocando o açúcar mascavo. Estou colocando só duas colheres. Aqui é duas colheres de manteiga, viu? Você pode colocar óleo de coco ou o próprio óleo. Aqui eu tenho 100 ml de água e três ovos, não é? Se você quiser também fazer com limão, pode. Você pode colocar o suco de limão, depois você coloca a raspa de limão por cima, não é? Mas eu não tenho, aí eu não vou fazer. Esses são os ingredientes. Bom, gente, aí eu bati no liquidificador os ovos, o açúcar e a manteiga, né? Bati e eu vou misturar agora na farinha de aveia. Olha, gente, aqui eu já misturei aqueles ingredientes que eu bati primeiro, né? Depois, agora eu bati a beterraba com 100 ml de água, não é? Bati por uns quatro minutos. E agora, olha só isso, eu amo essa cor da beterraba. Eu vou misturar agora aqui com essa massa primeiro, né? E dou uma misturada. Olha isso, a coisa mais linda. Gente, olha essa cor quando a gente vai misturando. E eu amo essa cor da beterraba. Bom, gente, aí eu misturei bastante. Se você quer voltar pro liquidificador, você bate lá uns cinco minutos. Mas pode fazer na mão mesmo, batendo, batendo. Eu coloquei uma pitadinha de sal também. E agora eu vou colocar duas colheres de fermento em pó e bater rapidinho. Depois eu vou já colocar na forma. Olha só, duas colheres de fermento em pó e eu vou mexer. Bom, aqui está minha forma untada. Eu coloquei manteiga e untei com a própria farinha de aveia. Está untada e aqui a nossa massa bonita. Olha isso, bem uniforme, linda. Muito linda. E meu fogo já está pré-aquecendo ali, né? Então nós vamos levar pra o forno e deixa uns 45 minutos assando. Olha isso. Olha essa forma linda. Agora vamos para o forno. Bom, gente, aqui está nosso bolo de beterraba. Olha só. Olha. Olha só. Ele ficou bem fofinho, gente. Muito bom. A cor, né, não fica totalmente vermelha que nem a beterraba, mas por causa da farinha de aveia. Agora pense num bolo que fica gostoso. Aqui eu coloquei semente de linhaça. A gente olhando assim pensa que ele não está fofinho. Mas ele ficou bem fofinho, gente. Esse é um bolo que é bem diet, para quem está fazendo dieta, né? E é um bolo que tem muitos benefícios. Olha só aqui. Olha só aqui. Aqui desse lado ficou a farinha de aveia, né? Que eu coloquei para untar. Está vendo? Muito bom quem está querendo fazer dieta e até para quem não está. Isso aqui é o bolo. É o bolo. Olha só. Ó. Vê que ele ficou bem fofinho. Então, essa é uma receita muito boa e saudável. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau.